Uma das operações mais simples no automóvel é trocar as pastilhas de freio. Quase todos os carros têm, na dianteira, pastilhas de freio. Na traseira, tambor e lona. Mas alguns carros têm pastilhas também nas rodas traseiras, nos freios traseiros. E alguns carros mais modernos já estão vindo hoje com um botãozinho de comando para o freio de estacionamento. É um comando elétrico. Se aperta o botãozinho, ele trava a roda traseira usando as pastilhas, nas pinças. Então, o que era muito simples e continua sendo muito simples de fazer, que é trocar a pastilha dianteira, que não exige ferramenta especializada, computador, nada disso, na dianteira sim. Mas na traseira, se o freio for elétrico de estacionamento, aí a conversa é outra. Porque ou você vai na na concessionária, porque o computador da concessionária solta essas pastilhas para você poder trocá-las. Ou então, você tem que ter, numa oficina comum, uma ferramenta especial que faz girar de volta esse pistãozinho que prendeu a pastilha. Mas se você não levou o carro nem na concessionária para trocar essa pastilha, e nem numa oficina que tenha essa ferramenta, sabe o que faz o mecânico? Força bruta, empurra essa pastilha de volta. Esse pistãozinho vai acabar danificando a rosca, uma espiralzinha que tem lá, não interessa. O que interessa é que daí algum tempo, olha seu freio traseiro danificado. Só porque você não levou o carro nem na concessionária, nem numa oficina atualizada tecnologicamente, com essa ferramenta que é simples. Mas se não usar, vai estragar, vai danificar e vai significar uma despesa extra desnecessária para o dono do carro. Onde você viu esse vídeo do Vroom? Foi no Dailymotion? Foi no YouTube? Gostou? Já deixou seu like? Tá inscrito? Ah, não tá? Então inscreva-se no YouTube aí, cutuca o sinete, o sininho, para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Todos eles de muito interesse do motorista e do dono do carro. Mas saiba que o Vroom publica seus vídeos também no Instagram, no Facebook, no X, que já foi Twitter, mas você pode encontrá-los também no próprio portal, vroom.com.br. Obrigado, até o próximo.